Investir em Saúde é uma iniciativa do Jornal de Negócios e da Janssen, com o apoio institucional da APA e com a Accenture como Knowledge Partner do Prémio Investir Saúde. Nesta sétima edição, os debates centraram-se na tecnologia e digitalização como ferramentas para melhores resultados em saúde e como se implementa no terreno essa transformação digital. Foram dois dias de reflexão aprofundada com a participação de destacados especialistas que avançaram recomendações e uma equação de futuro mais eficaz e sustentável para a área da saúde em Portugal. No primeiro dia, debateu-se o tema O Valor da Tecnologia nos Cuidados da Saúde e no segundo dia, Implementar o Futuro da Saúde. Esta última edição culminou com a entrega dos prémios Investir em Saúde. Todos os momentos foram transmitidos em direto no site e redes sociais do Jornal de Negócios com impacto notável. O Jornal de Negócios e a Janssen marcam a agenda nacional para o setor da saúde. Até 2023, com a oitava edição da iniciativa Investir em Saúde.